Música Voltamos com o programa David Orlin Unimed conversando com um dos parceiros da TV e do Jornal Informativo, Irno Delay e parceiros de muitas pessoas que são amigas das lojas Magazine Delay que completa 30 anos neste momento e é um sucesso gente, é muito bacana vem aí novidades, vem até um livro contando essa história mas nesse segundo momento eu gostaria que tu contasse então esta trajetória das lojas Delay e falasse rapidamente antes de contar a história que tu começasse, eu acabei te cortando sobre os 5 sentidos que tu achas importante e opera dentro do teu empreendimento com certeza a gente procura trabalhar os 5 sentidos do ser humano porque eles fecham justamente o que a gente precisa para que nós tenhamos um ambiente desde a recepção de receber o cliente durante a estada dele dentro da loja e a conclusão da negociação então nós temos que ter realmente comensal lá de fora com a visão colete da loja, colete das vitrinas e aí a gente vai adentrando a loja completando os outros 4 sentidos que exige uma certa habilidade porque o cliente sente, como tu falaste que existe algo diferente isso é algo diferente e não tem nada de especial só tem um estudo por trás disso e que a gente estudou os 5 sentidos do ser humano e como é que a gente poderia utilizá-los para proporcionar um bem-estar um conforto e passa por todos os sentidos a mercadoria através do tato você enxerga através dos olhos mas das mãos também você vai comprar uma mercadoria de mim e uma das primeiras coisas que você faz você vai querer sentir essa mercadoria a textura dela o tipo da mercadoria isso você vai usar o tato e daí depois você vai seguindo a audição e depois você completa o paladar o café qualidade então você tem que completar esse ciclo dos 5 sentidos do ser humano muito bem feitos para que você se sinta bem e o teu cliente se sinta melhor ainda porque você sente isso durante todo o dia o teu cliente é no momento que ele vem te visitar o teu amigo então esse é o grande diferencial das lojas da Lai nós fazemos muito bem feito esses 5 sentidos do ser humano nós trabalhamos eles muito bem trabalhados Lai 30 anos eu acho que já são bem mais tempo no comércio mas 30 anos em estrela como é que essa história começa quando é que começa se Lai empreendedor conta pra nós um pouco essa tua história bom Lai empreendedor começa desde quando eu era muito pequeno eu não sabia que eu era um empreendedor quando ia na escola no catecismo mas pelas minhas ações mais tarde eu fui descobrir e quando eu ia pro catecismo colhi aquelas bolinhas nos potreiros eu morava no interior família muito humilde com grandes dificuldades financeiras nós vivimos da roça pequenos agricultores e eu como tinha muito aquelas bolinhas e era a época de fazer guerrinha com o canudo de Itaquara eu descobri que eu indo para o colégio para o catecismo principalmente eu colocava nos meus bolsos que era calça curta que eles passavam do limite da calça curta de tanta bolinha que eu levava daquela frutinha que eu não sei é um arbusto eu não sei não descobri o nome ainda mas é de uma altura mais ou menos de 80 centímetros isso tinha muito no passado uma bolinha que quando madura fica laranja cor laranja e com os canudos de Itaquara e introduzindo um pedacinho de madeira a gente fazia as guerrinhas da época era uma brincadeira tinha poucas brincadeiras naquele tempo mas essa era uma das das legais das boas quando a gente era guri então eu descobri que a gurizada morava na vila na época não era cidade eles gostariam de ter esse produto em mãos então eu levava junto levava meus bolsos cheios e trocava por centavinhos de cruzeirinho né pra comprar minha merenda ou trocava com bolitas né bola de gude que eu não tinha dia pra comprar então primeiro produto vendido foram essas bolinhas depois hoje não poderia fazer senão eu seria preso eu comecei a caçar canarinho da terra com alçapão e arrumei um sócio um vizinho meu eu já fiz uma sociedade veja bem constituí uma empresa né e eu ia para a vila vender esses tais de canários né então nós chegamos tendo um viverão feito a facão sabe muitos canários muitos mesmo né e eu ia fazer a venda né ali que começou né que eu descobri que eu fui empresário desde que eu nasci estava na veia né fui empreendedor desde desta época né aí eu passei por várias até chegar nos 50 anos que agora estou completando 50 anos de comércio este ano também né tem 30 de estrela e 50 que eu estou no comércio né então é uma longa história passa por vários ciclos por vários momentos né e até chegar em estrela né em 1983 nós chegamos em estrela uma terra que eu vim de encantado sou natural do Mussum vim para encantado gerenciei uma loja lá 13 anos quase que é quase 13 anos deu 13 anos só e aí eu cheguei em estrela aí fiz a nossa sociedade com o meu ex-patrão né e começamos um novo desafio eu vim para um novo desafio porque já encantado eu vim para um desafio né nós começamos muito pequenos ali e nós mas eu sempre coloquei metas né hoje nós somos a menor loja mas tentaremos estar entre as melhores sempre com muita ética muita responsabilidade né em estrela não foi diferente até porque eu vim de uma cidade tipicamente italiana choques culturais né para uma cidade tipicamente alemã e não conhecia ninguém conhecia o senhor Flávio Jäger e a dona Ilse que eram os primeiros vizinhos pela negociação do prédio com o meu ex-sócio né eu pagava aluguel no caso para morar em cima e pagava minha parte da loja embaixo né mas eu tinha certeza que que eu ia ter sucesso em estrela como eu começou meu sucesso em encantado que eu tenho guardado no meu coração um lugarzinho muito especial de encantado porque ali começou meu sucesso eu fui presidente da CDL onde eu era gerente de loja e assembleia no momento disse nós vamos passar por cima dos estatutos porque nós queremos que você seja nosso presidente aí eu fiz o primeiro calçadão não só de encantado como do Vale Itacoari né fechei a rua Júlio de Castilhos da Praça da Bandeira até a antiga Mopese umas três quadras e ali nós desenvolvemos rapidamente assim sem muito planejamento né mas aí eu contratei bandas corais Papai Noel horário especial de Natal à noite então era uma multidão foi um sucesso assim emocionante na realidade né foi uma coisa que eu fiz porque eu devia isso a encantada eu devia isso aos meus companheiros de CDL porque eles num gesto fantástico passaram por cima dos estatutos do CDL na época né eu sempre falo que é a entidade que mudou de sexo né porque era clube de diretores logísticos virou câmara né então eu tinha que fazer algo diferente né David e me veio esse sonho esse projeto e que levando pra minha diretoria eles me apoiaram não vamos fazer que é uma coisa diferente vamos realmente vamos abraçar essa causa né vamos fazer isso que vai ser sucesso e eu com a minha empolgação né de colocar as coisas com certeza convenci-las rápido né e foi grande sucesso realmente as vendas triplicaram foi uma coisa assim e eu ia meio dia e quarenta no noticioso Ford na rádio ao vivo lá às vezes nem tinha almoçado não almoçava pra fazer esse chamamento pra noite o que que ia acontecer enquanto os papai noel vão distribuir um caminhão cheio de balões então assim ó foi coisas assim fantásticas emocionantes e que realmente fez com que eu viesse a estrela com uma grande bagagem na realidade logo fui presidente do CDL aí também eu já me convidaram pra ser claro com o tempo quando me conheceram bem e tal né como é que através do futebol através de aí logo logo a gente fez participou de futebol de salão na época né hoje futsal né futebol set futebol de veteranos né sempre com o fardo da mesma loja até sem o meu sócio saber fazer esses investimentos em fim de semana a gente ia pro interior então fazia jogos nas comunidades do interior pra eles me conhecerem e conhecerem que existia essa loja que que se fazia nessa loja que que se vendia aí o time principal de tarde precisava de uma bola precisava na época um jogo de meias né e eu patrocinava eu investia não tinha esse dinheiro pra investir mas eu tinha onde buscar porque o principal eu tinha o crédito entendesse e aí eu fazia porque eu tinha certeza que o retorno viria né era fazer amigos é um negócio é muito simples em qualquer atividade primeiro tu faz o amigo e consequentemente ele já é teu cliente então assim que nós trabalhamos esses 30 anos nós passamos fui presidente da associação comercial sempre fazendo coisas diferentes também né fiz o maior bolo de aniversário do Brasil né no meu aniversário de 60 anos fiz um bolo de 60 metros aí eu pensei mas um recheio só pode não satisfazer a todas as pessoas fiz 3 recheios 20 metros cada recheio né me preocupando sempre com a saúde porque era uma coisa pública paguei uma sonorização 24 horas fazendo um chamamento toda a população esse bolo rendeu 10 mil fatias eu paguei água mineral pra todo mundo com pratinho com garfinho eu me preocupei com tanto porque eu sou perfeccionista tu sabes disso também com mateada com música cantoria italiana cantoria alemã dança italiana dança alemã foi uma termessa na realidade é tanta coisa é tanta história que nós vamos ter que continuar gente contando esta caminhada mais especificamente em estrela direto das lojas da LAE então você aguarda que nós faremos um programa especial pra que até você veja um pouco da loja e ouça essa história tão bacana que é motivadora pra cada um de nós que busca sempre crescer busca melhorar e uma necessidade do ser humano que é empreender quero te agradecer parabéns muito sucesso uma honra te ter como parceiro da TV e do jornal sabendo todo o teu trabalho todo o teu envolvimento e tu muito orgulho da comunidade do Vale Itacoari eu que agradeço David aos telespectadores e dizer que todo dia a gente aprende é um aprendizado diário e isso faz com que a gente cresça e a gente tem que crescer juntos porque eu sempre digo o que nós procuramos sempre é transmitir o nosso cliente através dos nossos produtos através da nossa maneira de atender é a felicidade que todo mundo vai buscar sempre essa tal de felicidade e que ela é geralmente momentânea não é David? então nós queremos que esses nossos momentos a gente mexa com a autoestima das pessoas que a gente melhore né a autoestima e chegue a felicidade é isso o nosso objetivo final não é? além de vender o produto nós queremos que as pessoas sejam felizes e que realmente a gente consiga cada vez mais fazer mais porque a marca Delay 5 Estrelas ela está crescendo uma grande gama de produtos Delay 5 Estrelas né então eu agradeço essa grande oportunidade que vocês estão me proporcionando e um abraço a todos e até uma nova oportunidade se Deus quiser logo logo estaremos gravando lá e você vai poder mostrar essa marca para o nosso telespectador faço questão faço questão de receber os amigos e quem não conhece a nossa loja ainda estão convidados a conhecer conhecer uma loja que realmente a gente fez uma loja não só para Estrela nós fizemos uma loja para a região toda a região com certeza vai se surpreender os que não conhecem a nossa loja visitando a nossa loja muito obrigado ficamos por aqui programa David Olho Unimed volta na semana que vem até o próximo